...inteiro, nossa... Demora pra ficar fortão assim, né? Cara, eu treino desde os 18, mano. Já vou, cuidado, viu? Ligão tá, ó... Eu tô percebendo. Careca, fortão... Ele tá mostrando uma admiração diferente pelo Phil, né? Ele ficou sem graça. Você tá vendo? O Phil ficou sem graça. É mexido, né? Demora pra ficar gostosão assim? Ficar grandão assim? Você é todo grande assim? Eu quero dar uma malhada, né? Eu fico assim... Que, mano, eu treinei uma vez, sei lá, três meses e eu já tava tipo... Caralho! Quando é que a teta vai sair fora, viado? A gente já ficou, né, uns dois anos sem treinar? Eu não aguento mais. A gente já ficou, já. Fiquei gordinho. Fiquei gordinho. Dois aninhos, assim. Ah, mas seu gordinho não é assim. Não, não, tava ruim, tava ruim. Tava estragado. Era fute de todo dia. Aí a hora que eu olhei e falei assim... Não, agora a gente tem que voltar. Pelo amor de Deus, tá ficando foda. Mas quando vocês já estavam trampando com isso? Não. Bem no começo a gente tinha voltado. É, bem no começo a gente voltou a treinar. Vocês sempre tiveram a pira de treinar pra caralho? Só que daí a gente tava magro. Tava, a gente tava magro daí. A gente tava magro, tipo, bem magrinho, assim. A gente já tinha começado a fazer dietinha e tal. A gente tava saindo pra balada direto, aí a gente só dançava e ficava... É, droga recreativa pra caralho. Era errado. Coisa de... Muita água. Bobagem, bobagem. Bobagem, bobagem. Bobagem. Mas eu imagino que pra vocês a estética é muito importante. Não, muito, muito, muito. É, tipo, na verdade, eu vejo mais como um prazer mesmo. Eu curto cuidar do meu corpo, entendeu? Então, pra mim, é uma coisa que me faz bem. Tipo, se eu acordo e não vou treinar, eu fico meio assim no dia, sabe? Tipo, ai, poxa, eu não treinei. Aí eu acordo, tenho que treinar, fazer meus aeróbicos. Daí eu fico feliz. Daí eu consigo levar meu dia. Então, pra mim, é uma questão de prazer mesmo. É, mas é que você achou... A gente achou o nosso ideal, né? De estilo de vida com treino, alimentação. Sim. A gente já seguiu várias coisas. Já tentei fazer várias dietas. Já fui bodybuilder. Mas hoje é o período, assim, que eu tô mais satisfeito com o meu corpo e, ao mesmo tempo, feliz com a minha vida. E feliz com o que tá comendo. É, feliz com o que eu tô comendo. A gente não gosta de fazer dieta, na real. Ah, mano. É bom. É, então a gente agora aprendeu a comer, tipo, de um jeito que a gente gosta. Que eu consigo comer do jeito que eu gosto, até o mesmo tempo alcançar o que eu quero, Que a gente não vai se privar de nada, mas, ao mesmo tempo, não vai exagerar em nada e a gente vai continuar mantendo o nosso corpo do jeito que a gente gosta. É, porque esse bodybuilder deve ser uma pressão do caralho, deve ser, tipo, de se dedicar pra porra. Mas a única parte boa, velho, é quando você tá na academia e quando você olha no espelho. Porque o resto é tudo uma merda. Tudo ruim. Ou quando a galera fala assim, caralho, como é que eu fico assim, eu te olho na rua e você tá estranho. Aquela vez que o velhinho me puxou no ônibus, assim, falou, seu físico me assusta. Caralho, velho. Aham. E daí, tipo, só essas partes boas. Aí você na mente, fala, isso. Isso. Nossa, isso, 45 de braço, caralho. Choquei o tio. Choquei o tio. Chegou na casa, a moça não acredita, tio. Eu tava junto. Tava junto, aham. E eu felizão. Fiquei olhando, assim, falei, pois é. Nossa, mas ele falou assim, me assusta. Aham, ele tá todo amedrontado. Ele tá diva. Era um senhorzinho. Era um senhorzinho. Eu falei, não, senhor, não. Não, sabe um senhor, tipo, sabe aquele senhorzinho, assim, que puxa assunto? Aí ele me contou. Aí ele puxou, tipo, brincando, assim, com ele. Ele falou, seu físico me assusta. Não, não, ele me contou, ele apanhou. Aham. Ele falou que ele apanhou. Nossa, dessa parte é outra. Aham. Que ele teve um problema. Aí ele teve um problema com um cara que era... Eu sentei do lado dele. Ah, a gente tava no buzão. Com dó, né? Daí tava cheio. Eu sentei atrás e ele sentou na frente. Daí eu só vi a hora que ele puxou o fio, assim. Não, ele falou que ele... Não sei, teve um problema. Eu não lembro direito. Teve um problema com um cara que era lutador e o cara bateu nele. Tipo, bateu real nele, assim. Daí eu falei, não, mas olha só, né? Todo mundo quer assim e tal. Eu só puxo um cerro e tomo umas bombas. Calma lá. O fio é um monge. Eu sou um monge, caralho. Não brigo por nada. Mano, mas a maioria dos marombeiros, dos caras grandão, assim, são tudo... São da paz, né? Eles são até mais fofinhos que os outros, porque... Né? É verdade. Eu conheço uns caras... Mano, uns caras que são gigantes. Meu Deus, são mais bobos que eu. Mas já vi uns caras indo treinar pra bater nos outros. Tem. Ah, sempre tem, né?